Oração a Nossa Senhora da Guia Maria conhece todas as nossas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e esperanças. Interessa-se por cada um de seus filhos, roga por cada um com tanto ardor como se não tivera outro. A corte celestial perpetuamente canta vossos louvores, ó rainha dos anjos e dos santos, soberana, clemente. Sois misericordiosa e o refúgio dos pecadores. Por isso, venho contrito pedir vossa intercessão junto a vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão para os meus pecados e a graça de evitar os maus caminhos que levam à perdição. Suplico-vos, Senhora, vosso auxílio na existência, vossa proteção em minhas atividades, vosso amparo nos meus negócios, o favor de me abrir os olhos e a inteligência, a fim de que eu compreenda onde está a minha salvação e quais os recursos dos quais devo me servir para não ser mal sucedido. Afastai de mim os inimigos, os desonestos, os homens sem fé e sem caridade. Concedei-me boa disposição de alma e de corpo para que eu possa dirigir meus interesses, a fim de que jamais recuse um auxílio aos que necessitam de pão e de socorro material ou espiritual. Dê-me paciência, perseverança e destemor diante dos obstáculos. Dê-me, Senhora da Guia, vosso amparo. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Amém. Mãe Admirável, rogai por nós.